Música Ora boas pessoal, daqui é o Gunkas e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite E como já viram no vídeo, eu vou mostrar-vos os melhores lugares para caírem nesta temporada 9 do Fortnite Eu já tinha feito um vídeo dos melhores lugares para cair na temporada 8 e atualmente esse é um dos vídeos mais vistos do canal Por isso eu decidi trazer agora os melhores lugares para cair na temporada 9 E vamos começar então por um lugar que foi adicionado nesta temporada que é nada mais nada menos que a casa do John Wick E vista de fora parece ser uma casa normal, no entanto por dentro a história é completamente diferente Ao entrar iremos sempre encontrar algumas armas e munições espalhadas no chão da casa Vamos encontrar inúmeros baús dentro da casa, variam entre 6 a 9 baús O que para uma simples casa é bastante e pode trazer-nos logo uma vantagem inicial no jogo se caímos nesta casa Na cave da mesma, debaixo do chão, existe uma espécie de esconderiz com 3 baús e bastante munição Vocês podem facilmente formar madeira à vontade nesta casa e mesmo do lado de fora nós temos nas redondezas Vários baús também e consequentemente algum loot e material para nós, o que é bastante bom Se juntarmos todos os baús quer dentro da casa quer fora da casa e materiais que nós podemos coletar Estamos a falar de mais ou menos 8 a 10 baús Numa simples localização e mais ou menos entre 400 a 500 de madeira O que é simplesmente fantástico para um lugar como este Por isso, quer seja em solo, quer seja em squad, eu recomendo bastante esta casa do John Wick Até porque tem fogueira do lado de fora, vocês tem inúmeros veículos, quer Moto 4, quer os driftboards Para poderem sair ou fugir da tempestade É simplesmente fantástico e é uma das localizações que eu mais recomendo nesta temporada 9 Agora seguindo para a segunda localização, eu vou mostrar-vos aquilo que era o vulcão Quer dizer, o vulcão continua lá mas está extinto e nessa localização virou uma área urbana com bastante loot Arrisco-me mesmo a dizer que, em termos de baús, está praticamente quase ao nível dos baús que existe em Torres Neo Eu honestamente perdi a conta dos baús que eu já encontrei nessa localização Estamos a falar de mais ou menos entre 13 a 16 baús apenas nesta área O que para um sítio onde não costuma cair muitos jogadores Pode trazer uma grande vantagem para nós a começar da melhor forma uma partida Já para não falar que é quase obrigatório vocês terem entre 800 e 900 de metal quando saírem deste local Vocês farmam sem qualquer problema 800 a 900 de metal e mais ou menos 200 a 300 de madeira O que para lutas de um contra um pode trazer vantagem de termos bastante metal no nosso inventário E claro, encontramos sempre bastante munição para as armas juntamente com os baús E este é assim o segundo local que eu recomendo para vocês caírem nesta temporada 9 do Fortnite É, sem dúvida, uma localização muito boa e que poucos jogadores se calhar conhecem Porque já não caíam lá quando era o vulcão e pensam que pode ser uma área tal como era antigamente No entanto, esta área foi bastante modificada e é dos melhores sítios para cair nesta temporada 9 E para acabar pessoal, eu trago-vos uma localização que eu já tinha referido no vídeo dos melhores lugares para cair na temporada 8 No entanto, esta localização continua com bastante loot Praticamente não sofreu grandes alterações e todo o loot que tinha na temporada 8 continua agora na temporada 9 Esta localização perto do Paraíso das Palmeiras oferece muitos baús Entre 4 a 5 baús e bastante madeira Fazem facilmente de 300 a 400 madeira numa simples casa, tal como na casa do John Wick Vocês encontram entre 5 a 6 caixas de munição, pelo que eu contei, tal como nas outras localizações Pode trazer a grande vantagem para vocês começarem uma partida E claro, tem sempre itens espalhados pelo chão para vocês colectarem E mesmo ao lado desta casa, vocês costumam ter uma máquina de vendas E pode ser que com sorte encontremos lá uma arma lendária O que dará muito jeito, certamente É um local onde não costuma cair muitos jogadores Por isso vocês terão tempo para formar à vontade sem grandes problemas Por isso pessoal, estes são os 3 locais que eu recomendo vocês caírem nesta temporada 9 Claro que isto é apenas a minha opinião e vocês terão a vossa E obviamente que serão livres para caírem na localização que vocês entenderem ser a melhor No entanto, este vídeo também serviu para vos dar a conhecer novas localizações Caso ainda não as conhecessem bem Todas estas localizações oferecem bastantes baús Inúmeras caixas de munição E muitos materiais de forma a vocês começarem da melhor maneira as vossas partidas Por isso são caixas sem dúvida a terem em conta Quando for a hora de saltar do autocarro E se gostaram do vídeo pessoal, deixem um like que não custa nada É só clicar aí nesse botão do like aí em baixo E ajuda-me a saber também se vocês estão a gostar do conteúdo que eu trago ou não E claro, cliquem no botão de subscrever se ainda não estão inscritos no canal E como sempre, eu vejo-vos no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí